Fala gente, beleza? Bem-vindos a essa aula de guitarra no baile. Aqui eu vou abordar os principais temas, os principais pontos para você entrar e ingressar nessa categoria tão massa que eu acho. Eu toco o baile há muitos anos, sempre toquei esse repertório e é aquela coisa, o baile é uma escola onde você tanto tem o privilégio de dividir o palco com grandes músicos, que você vai aprender, você vai ter uma aula à parte de musicalidade, porque no baile os músicos são muito competentes, geralmente são músicos antigos, pessoas que já tem uma estrada e estão ali fazendo baile, baile como o nome próprio já diz, onde você toca vários estilos. O set list do baile é muito versátil e muito extenso, desde músicas bem antigas de todos os estilos, da bossa nova, do samba, do rock, do flashback, enfim, do foxy, standard, a gente tem uma lista imensa de músicas que vão estar com certeza no baile, se a gente souber dessas músicas a gente vai, com certeza a gente vai sair super bem, então esse é o meu propósito, repassar as principais músicas para você, de uma maneira bem simples. Bom, o baile se estende em vários momentos, a gente divide ele em vários momentos, desde a chegada dos convidados até o momento final. Geralmente, os convidados estão chegando e a banda faz uma recepção, faz uma recepção tocando o que? Tocando instrumentais, a banda vai lá fazendo a recepção em forma de instrumental, existem os instrumentais, cartas marcadas, mas também se o noivo ou a noiva fizer um pedido, tipo, toca um rock instrumental, toca uma bossa nova, toca um sertanejo instrumental, fica muito a critério também do cliente, do noivo, da noiva e tal, mas a gente sempre tem os instrumentais que são aqueles que a gente vai tocar, por exemplo, span, wave em forma de instrumental, cantaloupe, que eu vou repassar para você agora, outros instrumentais, até Michael Jackson, são os instrumentais que sempre a banda desenvolve os seus improvisos, sempre faz um tema ali e desse tema a banda começa a improvisar, guitarra, teclado, contrabaixo, bateria também, enfim, a galera gosta muito dessa parte. Então esse é o começo do baile, é onde você está recepcionando as pessoas, os convidados e você toca ali, a banda toca ali, um instrumental bem suave, ou uma coisa mais pop, mais rock, porque o que não pode faltar no baile é a animação, certo? Você não pode deixar o baile desanimado, beleza? É isso aí, então eu vou repassar para vocês agora. Esse instrumental bem simples é cantaloupe, beleza? É isso aí, então eu vou repassar para vocês. Beleza, agora eu vou repassar para vocês algumas noções de improviso, algumas escalas utilizadas dentro dessa música, desse instrumental. É uma harmonia bem simples, que fácil, fácil a gente vai saber para onde caminhar. Apesar dessa harmonia da música está em Fá menor, esse Fá menor está vindo de outro campo harmônico, ele não é um Fá menor simples. Ele tem uma sexta maior, certo? E, obviamente, ele vem do campo harmônico de Mi bemol maior, certo? Esse Fá menor é o segundo grau, ok? Então, quando estiver rolando um Fá menor, você tem a própria escala... A própria escala de Fá menor, com sexta maior, para utilizar, né? A gente vai dando ênfase mais para as notas de sonoridade direta, que é a própria tônica, né? A gente vai dando ênfase mais para as notas de sonoridade direta, né? Dentro dessa carona, a gente pode simplesmente utilizar vários arpejos, né? O próprio Fá menor... O Mi bemol, né? Cai muito bem... A escala de Mi bemol maior... E isso quando estiver no Fá menor, né? Na harmonia. Eu posso também utilizar a nona... E dá uma tensão bem, bem legal, né? A pentatônica é simples. Você pode utilizar a pentatônica de Fá menor... Aqui nessa região... Você pode simplesmente também vir nessa região aqui, ó... Certo? E aqui também você pode enfatizar aqui a sexta... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Música Música